Será que você pode processar alguém sem ter provas? Sim, você pode processar alguém sem ter provas. Isso não quer dizer que você irá ganhar. Somente quer dizer que você pode processar. Você pode processar alguém sem provas. Ganhar é outra coisa, né? E olha só, quando você não tem provas nenhuma, é muito importante, gente. Quando aparece um cliente assim pra mim, às vezes aparece cliente que não tem prova nenhuma. Eu sou muito sincera pra ele. Eu falo, olha só, o senhor não possui provas, entende? Então, posso processar sim. Só que você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Inclusive, você de autor pode se tornar réu, tá bom? Pode ser ensejado aqui uma má fé da sua parte. Porque você quer processar alguém sem provas, entende? Então, cuidado, tá? Muito cuidado ao processar alguém sem ter nenhuma prova documental, testemunhal.